Música Bom, o Eutevoz está hoje aqui na Praça 7 de Setembro E a gente está aqui na casinha do Papai Noel Olha, já foi montada Onde o Papai Noel vai ficar para receber as crianças Nesses dias que antecede o Natal E hoje a gente está aqui acompanhando a Alessandra Cunha Que está hoje vestida de Mamãe Noela Que vai andar pelo centro, pelas ruas do centro aqui da cidade Alessandra, como que surgiu essa ideia? Olha, a gente sempre quer fazer alguma coisa de diferente no Visão Regional Então foi uma forma de agradecer aos nossos clientes Os nossos amigos e ao pessoal que acessa Porque quem faz o sucesso do site são os internautas Que veem nossas fotos, que leem nossas notícias Acessam e com isso o site fica cada vez mais conhecido E no caso você está distribuindo o calendário, né? Que é do Visão Regional para o próximo ano 2015 Para as pessoas colocarem na geladeira, colocarem em algum local Para se informar sobre a data também Mas as crianças também estão te parando aqui Como que é a sensação? É muito gostoso, eu estou me sentindo uma Mamãe Noela mesmo Eu trouxe balinha de chocolate para as crianças E trouxe o calendário do Visão Regional, o ímã de geladeira Para entregar para os adultos, né? Para eles acompanharem as datas e estarem sempre acessando o Visão Regional E no caso você também está tirando foto com essas crianças que pedem Uma foto, né? Com a Mamãe Noela Você está tirando, depois essas crianças, essas mães também terão acesso a essas fotos no site? Sim, é engraçado que é a magia do Natal, né? As crianças me veem, já pedem para tirar foto É engraçado que a bala está sendo até segundo plano Mas sim, todas as fotos estarão no Visão Regional E as crianças também que gostam da magia, as mamães Vão assistir também no Teu Voz Alessandra, e agora a gente vai acompanhar você Caminhando aqui pela praça, por alguma loja do comércio E você entregando esses calendários para ver a reação das pessoas também Podemos? Claro, ótima ideia É interessante que as pessoas entram na magia do Natal Não são só as crianças, não Eu sou adulta, mas amo Não só eu, mas engraçado Vamos conferir para ver a reação do pessoal? Música Am I wrong for saying that I'll choose another way? I ain't trying to do what everybody else do Just cause everybody don't know what they all do If one thing I know If one thing I know, I'll fall but I'll grow I'm walking down this road of mine, this road that I call home So am I wrong? Thinking that we could be something for real No, I'm wrong for trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel Ooh, that's just how I feel Ooh, that's just how I feel Trying to reach the things that I can't see Am I tripping? For having a vision My prediction I'ma be on top of the world Walk and walk and don't look back Always do what you decide Don't let them control your life That's just how I feel Ooh, like you're yours Don't let go Don't let them compare you, no Don't be reunited alone That's just how I feel Am I wrong? Am I wrong? Thinking that we could be something for real Ooh, yeah, 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 oh No, I'm wrong Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see Ooh, yeah, 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 yeah That's just how I feel Ooh, that's just how I feel Ooh, that's just how I feel Trying to reach the things that I can't see See, 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 see See, see If you tell me I'm wrong I don't wanna be right Right If you tell me I'm wrong Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.